Brasil, dia 13 prometendo aí, hoje justamente o dia que Floteliz está sendo ouvida nesse exato momento já tem algumas horas que está rolando a audiência de instrução e julgamento do caso Floteliz Floteliz está sendo ouvida nesse exato momento, nós estamos acompanhando aqui estou acompanhando aqui as informações que vão chegando mas o que acaba de chegar Brasil é que Floteliz está sendo denunciada de descumprir ordenança judicial neta de Floteliz a acusa de Floteliz ter entrado em contato com ela e parece que houve desavença ali entre ela e sua neta que bota a boca no trombone e conta e vai à delegacia prestar depoimento contra Floteliz visto que ela descumpre uma ordenança judicial vai ser essa matéria que eu vou trazer agora para você então como sempre peço, chega agora, você que está chegando por aqui e não é inscrito seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva no canal, deixe o teu like e se você já é aqui, já está sempre comigo então deixe o teu like e não se esqueça de acionar o sino da notificação e não perder nada uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você está comigo me acompanhando? de olho nos fatos do Brasil, larga aí nos comentários vamos embora para a matéria neta de Floteliz vai prestar depoimento contra Floteliz acusando-a de Floteliz ter descumprido a ordenança judicial de olho na nossa tela do nosso computador aqui alguns portais já trazem essa matéria alguns portais já trazem, mas vamos lá para o Extra aqui está no Extra Floteliz mantém contato com o investigado a fonte aqui no Extra.com está aí, Floteliz mantém contato com o investigado e ele descumpre decisão judicial está aí a foto aí do casal uma foto aí essa é a foto do casal, uma foto bonita mas, infelizmente está aí gente, eu vou colocar o áudio da matéria o áudio da matéria está aqui olha o áudio da matéria, ouve o áudio Floteliz mantém contato com o investigado e descumpre decisão judicial revela neta em depoimento uma das netas da deputada federal Floteliz dos Santos denunciou à Polícia Civil que a avó está descumprindo uma decisão judicial que a proíbe de ter contato com investigados por suspeitas de envolvimento na morte de um marido o pastor Anderson Dulcarmo o Extra teve acesso ao depoimento que Raquel dos Passos Silva de 21 anos prestou na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo no último dia 22 Raquel aí Brasil só para a gente começar aí vocês começarem a entender pode ser que o óleo esteja baixo eu vou ler o restante da matéria tá aqui Raquel contou aos policiais que Lohana Oliveira que também é neta de Floteliz está entre os investigados estão entre os investigados no terceiro inquérito sobre o caso lembrando aí que existe um terceiro inquérito sobre o caso então continua morando na casa da deputada Floteliz a Raquel interessante que ela vai dizer a matéria segue mais um pouco abaixo a juiz Nero de Santo Carvalho de Niterói determinou com medida cautelar em agosto desse ano que a Floteliz não pode ter contato com os outros réus pelo assassinato de Anderson do Carmo e nem de pessoas que ainda são investigadas além de Lohane outras três pessoas são alvos do terceiro inquérito aberto pela DH olha outro ponto importante aqui de acordo com o código de processo penal o descumprimento de medidas cautelares pode fazer com que o juiz decrete a prisão preventiva do acusado no entanto Floteliz não pode ser presa né ela não pode ser presa né Brasil em razão de sua imunidade parlamentar salvo em flagrante e por crimes inafiançável quer dizer então ah ela não pode ser presa somente com um crime inafiançável então se ela for se ela for condenada de fato pela doutora a juíza homicídio é crime inafiançável Brasil isso aí cabe até uma outra matéria né homicídio é um crime inafiançável né a pessoa comete um homicídio ela pode pagar para ficar em liberdade como é que é isso aí então tá aqui Raquel resolveu Raquel resolveu prestar depoimento após um lá extra me ajuda aí Brasil volta lá isso Raquel resolveu prestar depoimento após ter sido expulsa pela avó da casa da família em pedotiva de Terói a jovem relatou que a expulsão ocorreu após uma discussão com Lohane que terminou em via de fato a briga ocorreu cerca de 10 dias antes do depoimento a jovem relatou que o desentendimento ocorreu porque Lohane estava incentivando o Flodeliza a obrigá-la a fazer a comida para os moradores da casa Raquel afirma que se recusou porque trabalha fora exercendo a função de auxiliar de veterinária enquanto existe outros moradores na casa que não fazem nada Raquel afirmou ainda que a Flodeliza tomou conhecimento da briga e disse que ela teria que fazer a comida para os outros moradores caso contrário teria que sair da casa e arrumar outro lugar para morar Raquel é filha biológica de Cristiana Rangel e Carlos Ubirassi ambos filhos do afetivo de Flodeliza Carlos está preso acusado de envolvimento na morte é o Ubirassi aquele que está sempre amparando a Flodeliza vocês conhecem bem então Carlos Cristiana e seus filhos moravam no terreno da casa de Flodeliza em uma construção independente após a saída de Raquel Cristiana também deixou a casa Cristiana é a mulher do carro Raquel relatou ainda que enquanto estava na delegacia recebeu um áudio de Flodeliza pedindo que ela não fosse a polícia procurada a defesa de Flodeliza não se manifestou está aí Brasil olha aí logo no dia 13 logo no dia 13 logo no dia 13 mais essa para a conta da Flodeliza vocês observaram na matéria que a Raquel é filha da Cristiana Cristiana aí a matéria é bem esclarecedora ambos filhos Cristiana e Carlos Ubirassi ambos filhos afetivos de Flodeliza são casados oh meu Deus do céu são casados o que começa errado termina errado Brasil e a Raquel nasceu desse bolo doutor que não tem nada a ver com isso obrigada a fazer comida trabalhando fora obrigada você tem que fazer comida para todo mundo e ela deixou bem claro como é que eu vou fazer comida se eu trabalho fora enquanto eu trabalho fora fica aí um monte de vagabundo dormindo até tarde que não fazem nada é aquilo que nós já sabemos que inclusive está relatado está relatado nos autos pelo depoimento prestado pela pela patroa de Lucas que disse que eles dormem até uma hora da tarde está aí mas o principal motivo dessa matéria é a Flodeliza mais uma vez enrascada enrolada agora é mais essa para a conta da Flodeliza e aí Brasil o que será agora o que será o que será é meu Deus do céu é cada uma que parece duas e eu tenho certeza que vem mais aí já está rolando lá já está rolando a audiência mas eu resolvi trazer essa matéria para vocês ficarem acompanhando comigo povo do Brasil não esqueça de subir like para essa matéria e Flodeliza descumprindo aí isso é do feitio da Flodeliza descumprir ordenança judicial é do feitio dela descobrir a ordenança judicial todos sabem que para colocar a tornozeleira a Flodeliza ficou brincando de pique-esconde eu estou aqui me pega Brasília não estou no Rio de Janeiro me pega Brasília estou no Brasil me pega Rio de Janeiro assim então agora mais essa mais essa aí para a conta da Flodeliza lamentavelmente eu tenho certeza que a doutora também ela vai ser interrogada ela vai ser questionada porque que ela estava mantendo o contato e lembrando que tem outros contatos Flodeliza com os acusados principalmente levando marmita botando uma pessoa responsável uma representante para levar marmita visitar os filhos Flodeliza mantinha contato com os filhos ah Brasil Brasil isso tudo é óbvio que acontece realmente acontece muito tem contato de celular um dos filhos biológicos da Flodeliza inclusive que a defesa de Flodeliza queria que ele respondesse em liberdade e a juíza negou esse mantinha contato com Flodeliza inclusive ameaçou uma das testemunhas inclusive ameaçou a testemunha que é a patroa de Lucas então são muita coisa muita coisa errada nesse caso muita coisa essa aí é só mais uma ponta do iceberg que com certeza a doutora vai apurar e vai com certeza questionar a Flodeliza o porquê que ela mantém contato qual é o motivo do contato da Flodeliza com a sua neta qual é o motivo ah não vai não vai não vai não vai a delegacia não porquê que não tem que ir à delegacia porquê que ela não deve ir à delegacia está temendo o que está com medo de que rapaz é isso aí Brasil quem não deve não teme meus irmãos deixa eu pedir a vocês que está aqui que ainda não se inscreveu no canal se inscreva no canal compartilha esse vídeo espalha esse vídeo deixa eu pedir a vocês também para dar uma olhada no sino da notificação muita gente não está sendo notificada das nossas matérias então para você não perder nada se inscreva no canal deixe o like larga aí um comentário até a próxima matéria fui Brasil Brasil